Foi lançada pelo Ministério das Comunicações a primeira chamada pública para selecionar projetos de tecnologias da informação e comunicação para inclusão digital e o desenvolvimento local. Os projetos devem contemplar a capacitação de gestão municipal e de micro e pequenas empresas, a qualificação de espaços de acesso público à internet, a profissionalização da agricultura familiar, a preservação, promoção e acesso à cultura e também a promoção do trabalho, emprego e renda. Informações em www.mc.gov.br.